Eu vou ligar ou foda-se, hoje eu quero sair A rua tá chamando e eu não vou ficar aqui Se minha dona xaropar, eu não vou ficar sozinho Meus esquemas vai tá lá, só um set só pra mim Não vou chorar por causa dessas donas Quero mais vodka pra aumentar o ombro Não vou chorar por causa dessas donas Quero mais vodka pra aumentar o ombro Mais uma vez o sol se escondeu Capital agitado e quem não vai ficar dormindo sou eu Celular tá tocando, hoje o rolê é no plano Leandro avisa pras dona que eu já tô chegando Moleque insano, hoje vai causar muito dano Vou dar prejuízo pras dona, meu coração é cigano É claro que eu não me engano, mantenho a cabeça e foco no plano Enquanto eu tô curtindo, tu tá em casa ainda pensando Na loucura e sem limite, singelo rolê na sítima São interna na kit que no fim cabe em suíte Não vou chorar por causa dessas donas Quero mais vodka pra aumentar o ombro Não vou chorar por causa dessas donas Quero mais vodka pra aumentar o ombro Imagina nós dois no rolê, saindo de banda com os parça Se tu pede pra mim te buscar, já marca o rolê que hoje tá massa Na veira no ponto, argumento isento, jeito de malandro, perfume, zalano, migué é perfeito Whisky com gelo, os grave batendo nós dois no chuveiro Meus planos não vou te mentir, 10 horas da noite eu te busco aí Olhar de maldade atiça a vontade, o beijo importante pra gente seguir Nós dois na suíte, faz parte do pique Acende o nargui e vivemos um brinde A noite é perfeita, perdido sem preço Esquece seu ex, deixa o ombro subir Então pede pra mim te beijar sobre o luar Quero te ver suspirar Quando achar que tá pronta me dá o sinal pra gente zapar Não vou chorar por causa dessas donas Quero mais vodka pra aumentar a lombra Não vou chorar por causa dessas donas Quero mais vodka pra aumentar a lombra Quero mais vodka pra Congregue Quero mais ver Não vou chorar por causa dessas donas Existe uns espelrados em pedag yokon Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma